Boa noite, está no ar mais uma edição do Cidadania. São mais de 33 mil pessoas pretendentes à adoção no Brasil e mais de 5.700 crianças e adolescentes esperando para serem adotados. Como funciona o processo, o Cadastro Nacional de Adoção? E por que esse processo pode levar muitos anos? E quais as crianças que têm o perfil de ficar mais tempo na fila? Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje a juíza titular da Vara da Infância e da Adolescência, Vera Lúcia De Boni. E a nossa convidada também, a psicóloga Patrícia dos Santos da Silva. Você que está nos assistindo é nosso convidado. Você pode participar ou enviar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário aqui para o programa através do facebook.com.br Cidadania TV e também através do telefone 3230 1530. Aguardamos a participação de você de casa. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, bem-vindas aqui ao programa. Obrigada por aceitarem o convite. Vera, eu gostaria de entender como funciona o processo de adoção atualmente no Brasil, o cadastro nacional, há quanto tempo ele existe? O processo de adoção, ele parte de um pressuposto legal, que é a prévia habilitação das pessoas para a adoção. Essa habilitação, ela é feita de forma judicial. O Brasil, durante muito tempo, nós tratamos de uma expressão que era a adoção à brasileira. O que era a adoção à brasileira? Eram pessoas que encontravam crianças e que faziam um registro falso. Iam para um cartório e declaravam dizendo que aquele filho era seu, quando na verdade não era. Buscando regulamentar isso a partir de uma legislação que não é nova, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, com uma alteração que é da Lei 12.010, que é de 2012, nós passamos a ter então um controle muito mais rigoroso do cadastro de adoção, que foi implantado então pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de 2009. E acho que aqui cabe fazer um parêntese que o Rio Grande do Sul foi o Estado pioneiro em manter o cadastro de adotantes e de hábitos à adoção, porque nós já tínhamos o cadastro desde 2004, que era alimentado então de forma exclusiva para uso do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Com base nesse cadastro inicial do Rio Grande do Sul, o CNJ então implanta o cadastro nacional, nessa expectativa de que nós possamos ter minimamente consolidados os dados de quem já está habilitado para adoção, portanto já passou pelo crivo prévio do Judiciário, e também das crianças e adolescentes que estão aptas para adoção, que significa dizer, crianças e adolescentes ou que têm pais pré-mortos ou que já tiveram a destituição do poder familiar decretada e transitada em julgado, ou seja, está definitiva a situação de não haver pais que sejam mais responsáveis por aquela criança e adolescente. Patrícia, o que envolve uma adoção em termos psicológicos? Como esses futuros pais têm que estar preparados? Quais os elementos aí envolvidos? Então, assim, esse processo de habilitação para adoção que a doutora Vera colocou, assim, é um processo muito importante, né, que esses futuros pais precisam passar para fazer uma adoção legal, né, considerada hoje. E esse processo de habilitação para adoção envolve, então, uma avaliação, né, ou de um psicólogo ou de um assistente social e de preferência os dois, né, nas varas em que há os dois aqui no Brasil. E essa avaliação, então, vai levar em conta diversos aspectos, né, da vida desses candidatos. Mas o que parece mais importante para eles hoje, assim, tanto para os profissionais que trabalham com isso e para as famílias que já adotaram, né, como tem vários estudos que mostram, é o desejo de fato de querer ter um filho, né. As pessoas não podem se decidir pela adoção, como a gente conversava, assim, por quererem ajudar uma criança, né, porque essa criança não vai estar sendo ajudada desse jeito, né. Essas crianças precisam de uma família. Então, é óbvio que a adoção envolve um histórico, assim, né, dessa criança que passou por muitas dificuldades, na maioria das vezes, né, e de um histórico de pais que às vezes também passaram por momentos difíceis de descobrir uma infertilidade, que pode ser algo bem, bem, que traga bastante conflitos, assim, para esses casais, né. Mas isso tem que estar muito bem resolvido, né, porque a adoção tem que ser de fato um desejo de querer ser pai e mãe e uma vontade de acolher uma criança como filho. Precisa ter esse desejo genuíno, realmente. Genuíno, de fato. Eu quero convidar vocês para acompanhar agora o depoimento de uma mãe que nos traz um pouco o relato da sua experiência na entrevista da nossa colega, a repórter Líriam Seifuentes. Eu começo agora com a Luciane Franzoni Heinck, que é mãe do Christian, de 4 anos, e vai nos contar um pouco sobre o processo de adoção do Christian. Luciane, em que momento você decidiu que queria adotar uma criança? Bom, a gente já vinha há uns dois anos querendo, né, poder aumentar a família. E isso veio no nosso coração de uma forma muito grande. A gente resolveu, então, juntar a documentação e levar na vara da infância para dar início à conquista desse nosso desejo. E esse processo, então, vocês iniciaram quando e quando é que ele se efetivou? Quando é que vocês tiveram, Christian, junto de vocês? A gente deu entrada com a documentação na vara da infância, em 2008. Daí, foi um processo um pouco longo demais, a gente achou. Demorou quase um ano para nós conseguirmos a habilitação para o Cadastro Nacional de Adoção. Durante esse período, aconteceram entrevistas individuais, em conjunto, e, além das entrevistas, tinha um cadastro no qual a gente tinha que preencher, no caso, tentando escolher como seria o nosso filho. Eu e o meu marido, a gente, quando a gente decidiu que queria ter um filho, a gente não queria escolher. Porque filho, a gente não escolhe, a gente tem. Então, para nós, esse foi um dos pontos mais difíceis, ter que preencher uma ficha. E quando ele chegou? Como é que foi o processo até de adaptação de vocês se tornarem pais? Em 2011, então, eu estava terminando o mestrado e tocou o telefone. E, quando tocou o telefone, eu nunca ia imaginar que seria assistente social. Deu aquele arrepio quando ela falou na Luciane, eu gostaria de saber se vocês ainda têm a intenção de serem pais. Eu, como assim, quer saber se eu estou na fila? Porque eu quero. Esperei tanto tempo, foram quase quatro anos esperando. A gente quer sim, a gente quer conhecer. Ela deu as especificações, no caso do Cris. Ele tem um ano e meio, ele é pardo. E eu disse para ela, não me importa como ele é. Se tu me ligou agora, ele é nosso filho. Primeira vez que o Cris me viu, ele já olhou com aquela carinha, assim, com aquele olhar fixo. E veio, assim, ele era muito carinhoso, já vinha para o colo. É aquela criança que tu já chega abraçando, sabe? E o sorriso dele é uma coisa, assim, um olhar cativante. Está aí, então, o depoimento da Luciane Heinke. E nós vamos acompanhar um novo trecho no segundo bloco, na continuação do programa. Mas a Luciane traz um dado interessante, que, no caso dela, ela demorou quatro anos para ter o filho, o Christian, junto a ela. Isso é muito comum, doutora? Como é que os casais ou as pessoas pretendentes à adoção têm enfrentado esse período? Sempre é longo ou não? Depende. Depende das especificações que são colocadas pelos pretendentes à adoção. Ali, no caso dela, foi apenas a questão da idade, né? Ela não restringiu raça, não teve outras... A idade, via de regra, é um dos grandes limitadores e que estendem, a maior parte das vezes, o tempo de espera no cadastro. Então, quando nós temos uma idade mais alta, se os pretendentes se dispõem a receber crianças acima, por exemplo, de cinco anos, esse tempo se reduz para muito menos da metade do que houve de espera. Hoje, o tempo de espera para uma criança numa faixa de zero a dois anos, a média é mais ou menos de quatro a cinco anos. Porque nós temos muitos pretendentes. desses cerca de 33 mil brasileiros que estão no cadastro nacional, mais de 70% deles têm a pretensão de adotar crianças de zero a dois anos. Então, existe, entre aspas, uma concorrência muito grande por esta faixa etária. E é por isso que esse dado de 33 mil pretendentes à adoção e mais de 5 mil crianças, elas acabam não conseguindo ser adotadas... Por isso que a conta não fecha. Porque, em tese, nós deveríamos estar com todas essas crianças e adolescentes colocados em adoção. Porque se são muito menos crianças do que as pessoas aptas a adotar, o que acontece? Acontece é exatamente esse nível de exigência, vamos chamar assim, que as pessoas colocam nas suas expectativas. Quando sobe a faixa etária e essas exigências, elas são flexibilizadas, quando é flexibilizado cor, quando é flexibilizado sexo, quando é flexibilizado poder ser portador ou não de alguma dificuldade de saúde, esse tempo fica muito mais curto. Só que nós ainda temos no cadastro nacional a absoluta maioria das pessoas procurando meninas, portanto, o sexo feminino ainda, recém-nascidas de zero a dois anos e brancas. Então, essa é a grande, vamos chamar assim, é o grande desejo nacional. Quando esses critérios, eles são flexibilizados, as pessoas esperam muito menos tempo. Existe algum perfil de pais ou de pessoas que queiram adotar? Como é que tu avalia isso? Assim, a maioria das pessoas que buscam adoção ainda, no Brasil e em diversos lugares do mundo, são casais inférteis, como a gente comentou antes. Então, é muito claro que esses casais venham buscar um perfil muito mais parecido com essa filiação biológica. Então, vão buscar bebês menores, de preferência da mesma cor deles. E isso muito num primeiro momento, às vezes, quando eles recém se descobrem inférteis. Porque a infertilidade traz diversas implicações, tanto no relacionamento do casal, quanto na própria pessoa. Deve ser muito difícil descobrir, apesar de tu querer muito, que tu não pode ter um filho teu, biológico, biologicamente teu. Então, quando esses casais buscam, na maioria das vezes, recém-descoberta essa infertilidade, quando eles buscam a adoção, se percebe que esse perfil é mais fechado. Então, quero bebês menores. E à medida que eles vão conseguindo elaborar essa ideia da infertilidade, eles vão conseguindo também ampliar esse perfil. E isso é bastante importante. E como a gente falava do processo de habilitação para adoção, também é um pressuposto da nova lei da adoção, essa de 2012, que a doutora comentou. Mas que a gente vê que ainda não acontece na maioria das comarcas. De que esses candidatos precisem passar por uma preparação para adoção, além de uma avaliação somente. Como é que seria essa preparação? Existe um acompanhamento por parte do Estado? Existe um acompanhamento do lado psicológico desses futuros pais, para ver se eles realmente estão aptos? A Lei 12.010, que é essa lei nova de 2012, que se convencionou a chamar de lei de adoção, mas é que ela é muito mais do que isso, porque ela trouxe várias alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela estabelece um período preparatório daqueles que estão se habilitando para a adoção. O que é esse período preparatório que a legislação trata? A legislação estabelece que as equipes técnicas do Juizado da Infância e Juventude, e aí nós temos que lembrar que nem todas as cidades têm um Juizado específico de Infância e Juventude. Nas pequenas comarcas, normalmente, é o juiz faz tudo, o cartório faz tudo, e a equipe técnica é um faz tudo também, quando ela existe. Porque, no mais das vezes, nas comarcas pequenas, sequer equipe técnica existe. Nas comarcas pequenas, não é só um problema do Rio Grande do Sul, isso é um problema do país. Nós não contamos com psicólogos, assistentes sociais próprios dos quadros do Judiciário para atender todas as comarcas. Nos juizados maiores, onde existe, então, o Juizado da Infância e Juventude, a nossa dificuldade hoje para poder dar conta dessa capacitação, dessa formação, desse espaço de diálogo entre a equipe técnica e os pretendentes à adoção, para que todos os esclarecimentos que a Patrícia traz possam ser realmente tratados. Isso depende de gente para fazer. E nós, ao menos na realidade do Judiciário do Rio Grande do Sul, e que também se repete na maior parte dos estados, nós não temos gente suficiente para fazer. Então, quando a moça da matéria que me desculpa, eu esqueci o nome dela, Luciane, ela diz que levou muito tempo o período de habilitação, é exatamente por isso, porque nós não temos gente para poder fazer de forma mais rápida. Nós temos hoje, e acho que é importante a gente destacar isso, nós temos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Judiciário desde o ano passado, para buscar criar um maior número de quadro técnico para os juizados das entrâncias finais, quer dizer, Santa Maria, Pelotas, Caxias, Passufundo, Uruguaiana, cidades maiores. E esse projeto de lei ainda está na Assembleia. Nós contamos, obviamente, com os deputados que devem estar nos assistindo e que nos dêem essa celeridade, porque nós precisamos desse quadro técnico para poder dar essa atenção maior, mais célebre, não só para as habilitações, mas também para o outro lado do processo, que são as destituições. Ao contrário, essas crianças vão permanecer nos abrigos. Hoje nós temos um grande número de crianças abrigadas, na realidade de Porto Alegre, em torno de 1.700 crianças e adolescentes, que não quer dizer que são 1.700 destituições do poder familiar, porque muitas vezes não é essa a consequência, mas que nós temos hoje um retardo no andamento desses processos por falta de quadro técnico. Isso nós temos que reconhecer e dizer que a dificuldade existe e que nós estamos contando agora com a boa vontade e com a compreensão da Assembleia Legislativa para melhorar essa situação. Fique com a gente, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre adoção. Eu recebo aqui no estúdio a juíza titular da Vara da Infância e da Adolescência, Vera Lúcia De Boni. É nossa convidada também a psicóloga Patrícia Santos da Silva. Você que está nos assistindo pode participar através do facebook.com.br Cidadania. Envie a sua pergunta, a sua sugestão aqui para o programa. E antes de continuarmos conversando aqui com as nossas convidadas, nós vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista com o Luciane Reink, ela que também é autora de um livro, além de ser mãe, de uma criança que ela adotou há alguns anos. Vamos conferir. E você escreveste um livro que é enviado para nós. O que você conta nesse livro? Nesse livro eu conto um pouquinho da nossa trajetória. E no início eu falo dessa ansiedade que muitos pais têm, desse processo de querer entrar na fila, porque tem esse preenchimento dessa ficha. Então, o primeiro capítulo narra um pouquinho dessa questão de que o medo tem que ficar de lado, que a gente tem que encarar essa ficha mesmo e ter esse desafio de ir lá, preencher, e que depois a espera é longa, mas que o filho chega, independente da demora. E daí, assim, eu vou contando um pouquinho também dessa emoção que é quando o telefone toca, porque é um nascimento que não demorou nove meses, ele demorou quase quatro anos. Então, foram quatro anos que eu e meu marido a gente ficou grávidos em casa, continuando a nossa vida, porque a gente não pode parar, mas, ao mesmo tempo, sonhando com a família aumentando. Então, é uma expectativa grande que os pais que se tornam aptos à fila de adoção começam a ter. E isso eu conto um pouquinho dessa nossa trajetória no livro. Depois, um pouco do que é ter a criança em casa, ter o filho, a chegada dele, o primeiro dia que ele entrou pelo portão, a emoção de ver o rostinho dele comendo, um danoninho todo lambuzado, a emoção de ver ele brincando, entrando na piscina. A gente vivenciou todas as etapas do Cris e foi bom para ele, porque ele pôde ter tudo o que ele não teve. O abrigo não te dá isso. O abrigo, a criança não tem pai e mãe, ele não tem os cuidados de um bebezinho do início. Então, o Cris, ele resgatou tudo isso com a gente. E esse livro conta exatamente isso, desse desejo grande e dessa realização, que é ter o Cris hoje em casa. Tá aí, então, o depoimento da Luciane. Ela que traz detalhes, um relato bem rico, né? Sobre esse processo, os primeiros dias em casa. Como é que é esse processo para os pais que adotam de a espera pelo filho? Como ela disse, assim, tem vários autores até que falam disso na literatura, assim, dentro da psicologia, de que essa espera é, de fato, uma gestação. E muitos falam que é uma gestação de elefante, porque dura muito tempo e, dependendo do perfil que tu quer, dura até mais do que quatro anos, como ela trouxe. E, de fato, é uma espera que pode ser muito difícil para muitas pessoas. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas em quatro, cinco, seis anos. Então, essa ligação que eles falam que recebem do judiciário é sempre muito esperada durante esse tempo. E, se eles estão, de fato, muito preparados para serem pais e mães nesse momento, o encontro, geralmente, tende a ser muito bom, assim, e muito feliz. E esses primeiros momentos são os fundamentais, assim, para a consolidação, de fato, desse vínculo. Por isso, a importância disso que a gente falava também do apoio dos profissionais do judiciário, que tenham um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social, para que essa família também se sinta suportada, apesar das dificuldades que, obviamente, vão surgir, como surgem em qualquer forma de parentalidade, assim, nesses primeiros momentos, nesses primeiros encontros com o filho. Claro. E, do ponto de vista da criança ou do adolescente que está sendo adotado, qual a importância de que ele realmente tenha uma família e possa sair do abrigo, onde, muitas vezes, não é o ambiente adequado para que ele se desenvolva? Essa é uma questão muito complexa. Hoje, quando a gente tem uma realidade de muitas crianças com uma faixa etária maior que estão acolhidas, o que a gente percebe quando visita os abrigos? Existe, primeiro, um desejo enorme de voltar para casa. De que casa essa criança e esse adolescente estão falando? Via de regra é a casa biológica. Por mais vulnerável que seja, por mais difícil que seja, por mais pobreza que exista, por mais droga que exista, todas aquelas condições que levam a um acolhimento, a gente sabe que o vínculo está estabelecido entre aquela criança, aquele adolescente e a sua família biológica. Então, quando se trata de um rompimento de vínculos e a colocação dessa criança ou desse adolescente num vínculo novo, isso precisa ser trabalhado com um extremo cuidado. Cuidado esse que precisa, obviamente, poder contar com uma equipe técnica. Primeiro que esteja apta e preparada para poder trabalhar com isso. Então, o que eu quero dizer? Que não é qualquer assistente social, e não é qualquer no sentido pejorativo, mas da formação desse serviço, e não é qualquer profissional da psicologia sem ter um prévio, uma prévia capacitação para isso, que vai conseguir trabalhar essa especificidade que é ter alguém que teve um rompimento de vínculos e que nem sempre está preparada para romper esse vínculo para ser colocado numa nova relação para fixar um vínculo novo. Por que nós temos hoje também uma dificuldade tão grande de ter adoções internacionais? O Brasil faz muito pouco a adoção internacional. Primeiro porque nós temos hoje... O que diz a lei com relação a casais ou pessoas estrangeiras que queiram adotar? Nós temos uma ordem decrescente de preferência. Primeiro nós procuramos as pessoas aptas à adoção dentro da própria comarca. Depois procuramos dentro do próprio Estado, depois no cadastro nacional. Se não encontrarmos nesse cadastro, aí nós vamos procurar a adoção internacional, que é feita a partir de credenciamentos pela Autoridade Central, que é vinculada à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que faz uma prévia habilitação de entidades estrangeiras, que por sua vez trazem o seu catálogo de habilitados. Então, nós invertemos a lógica de pessoas adultas procurando crianças e adolescentes. É o contrário, são crianças e adolescentes que procuram os seus pais, que devem estar aptos a recebê-los. Só que quando a gente fala de vínculo, não é uma questão de aptidão de estar escrito num documento. Isso é uma questão de aproximação, é uma questão de poder criar efetivamente aquele afeto que é necessário. E isso, às vezes, leva tempo. Inclusive, eu gostaria de saber, na avaliação da Patrícia, como é que é estabelecido o vínculo quando a gente fala num adolescente? Porque ele já tem uma trajetória de vida maior. Como os pais vão fazer para se aproximar desse adolescente? Como ele recebe a família? Como é que é isso? Então, essa coisa dos adolescentes, assim, até é bem difícil. Porque existem muitos adolescentes nos abrigos, né? E a gente vê que muitos deles também não querem ser adotados. Porque muitos já passaram por diversas experiências, foram devolvidos quando eram crianças, né? Se tentou uma adoção que não deu certo, enfim. Então, essa aproximação, essa preparação desses adolescentes tem que ser muito cuidadosa, assim, né? E precisa, de fato, de uma equipe muito preparada para isso. Seja da equipe técnica do judiciário ou da equipe técnica dos abrigos, que também auxiliam muito nesses processos, né? Então, tem que se trabalhar muito proximamente com ele, né? Enfim, se ele deseja, de fato, isso. E como quebrar esse paradigma para os pais que pretendem adotar, para que não pensem apenas na criança pequena, no bebezinho, e abram também esse leque para adolescentes? Eu acho que a possibilidade de pensar que a adoção pode sim dar certo, dependendo muito do desejo deles, né? E que se a vontade deles for muito grande de ter um filho, e eles souberem também pedir ajuda para as entidades especializadas, e para profissionais que possam lidar com isso, pode sim dar certo, né? E pensar que esses adolescentes merecem ter uma família, e muitos deles querem muito isso, né? E que talvez eles precisem de ajuda, obviamente, para lidar com as dificuldades, e poder assumir isso, né? De que nem sempre ser pai e mãe é fácil, e que talvez tu precise sim de ajuda, e poder buscar isso pode ser algo que faça os casais pensarem que pode dar certo. Tá certo. Patrícia e Vera, muito obrigada pela entrevista de vocês hoje, o nosso tempo é curto, mas muito obrigada, espero conversar com vocês em novas oportunidades. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui, uma boa noite, um bom final de semana para você, até segunda-feira. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui,